E jogador fazendo três gols, e quem faz três gols, pede música. Gol! Bom demais, acabou a primeira etapa, 100% líder, mas não adianta nada na próxima fase perder um jogo. Então a gente tem que manter o foco aí, correr bastante, e vai dar tudo certo para o objetivo que é ser campeão. Eu pedi hoje Talking Heads e Psycho Killers, como é que tem um rock pesado aí, valeu! Na direita, bola com o Rodrigo, na frente foi o Edu, tentou o cruzamento lá dentro da área, capita, vem e fez o corte, mas vacilou, o Cedra, bateu e fez o gol, goooooool, da Eslováquia, Cedra, camisa número 10, num vacilo da defesa da Suíça, Aí na saída de bola, o Cedra retomou, bateu firme no canto direito do goleiro. E hoje esse campeonato é patrocinado pelo amor do Cedro, olha lá. Olha o Cedra chegando a batida! Goooooool! Da Eslováquia! Cedra, camisa número 10, olha a calculação do Cedra aí, colocou a bola ali na barriga, calculação de grávida, hein? 5 para a Eslováquia, 1 para a Suíça, é o segundo gol do Cedra no jogo. Um golaço, de perna esquerda, bate muito fácil na bola, e o homem mais apaixonado do planeta é o Cedra, né? Todo gol que ele faz, ele fica com a sua esposa, tá apaixonado, tá feliz, é... isso que importa, 5 a 1, voltando para a Eslováquia. Aí Cedra, domina o Aquesca direto! Goooooool da Eslováquia! Cedra, camisa número 10, batendo de fora da área, bateu firme no campo esquerdo do Roderick Rodrigo. Amplia mais uma vez o placar, 7 para a Eslováquia, 2 para a Suíça. Aí o terceiro gol do Cedra na partida, John.